Ah, eu tenho que descansar um bocado. Mãe, podes conduzir por mim? Bolas, filho, onde é que aprendeste a ressonar assim? Comigo é que não foi, com certeza. Bolas, mãe, que barulheira. Berricuda, berricuda. Cala a boca ou ficas na próxima bomba de gasolina. Com o meu olhar apurado, estou a espiar uma coisa. Sou eu outra vez? Sim, és. Sabes, querida, podes escolher outras coisas. Deixa-me espiar à vontade. Olha o cruzamento, é melhor ir para a esquerda. Mas o que é que... Cricket, como é que tu... Calma, pai. Oh, Bolas, passei o cruzamento. Eu disse para ir para a esquerda. Os Grim na Cidade Grande. Segunda à sexta, às seis da tarde, no Disney Channel.